E eu sou muito velho do seu radeiro Me criei nele, Zé Tão, pegando gás Por um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de fuleira Sem querer segurei na sua mão Se eu voltar pouca gente acredita Essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais doa do patrão Quando são cinco horas da manhã Desce e desce pra luta me levar Tô à vista no pátio da fazenda Vejo gado bailado em Portugal Eu vou cedo a fazenda, um bom raqueiro Vou de ponta, de pé, baroqueiro Atenendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada, meus coros na janela Do beijo na filha do patrão Chega, meu saqueiro Sucesso, Magno Silva E põe, bebê No final de semana tem pó Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô com medo, cavalo e pé do gado Lá da cela, um divão e um julgado O horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejoso, cochichão sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais doa do patrão O seu pai não descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço o raqueiro pra ser mó Inventei de falar com o pai dela E perdi para me casar com ela Mas o velho zangado disse não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Oh, meu saqueiro A dança ainda trabalha com aquele sucesso mais gostoso Vem querido, lá Vem querido, lá Tchau Tchau